O Jornal da Hora do Almoço também traz em destaque o talento de uma capixaba, uma jovem de 15 anos, gente. Ela passou para a segunda etapa do The Voice Kids, as três cadeiras viraram. De volta em Capixaba. É a Claudinha, ela tem 15 anos e mora lá. E agora a gente vai conhecer um pouquinho dessa menina que tem um vozeirão. O programa estava no início. De repente, aquele vozeirão era capixaba. Um susto para os vizinhos aqui em Vila Velha. Foi uma surpresa, porque ela apareceu do nada. Eu vi no intervalo, eu já desci. Já vi Claudinha. O prédio inteiro desceu para assistir e torcer para a Cláudia no The Voice Kids. E que torcida, hein? Claudinha, 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 Claudinha. Ela tem 15 anos. Desde os 11, toca violão e canta para os amigos. Prefiro queimar o mapa, traçar de novo a estrada. Participou pela primeira vez do programa, mas este ano foi a terceira inscrição. A primeira vez eu até cheguei a fazer um... e tal. Mas a última, nem para isso eu fui. Só mandei o vídeo e não rolou. Aí dessa, consegui pela terceira vez. E até agora ela não acredita que virou as três cadeiras. Vem pra mim, ela, que hoje é nossa escola Eu olhei assim, eu tô sonhando Eu acho que não tive reação, eu continuei porque eu parei assim e não tá acontecendo A energia do lugar, assim, é maravilhoso A gente sente que ali é o nosso lugar, né? Eu me encontrei de verdade no palco e aquele lugar foi maravilhoso Muita emoção, né? Imagina, você vê sua figada passando um programa de televisão Emoção que não tem como se conter E a origem dessa emoção toda veio daqui, de dentro de casa Os pais da Claudinha não são cantores, não, mas são fãs da música E apresentaram esse universo pra ela ainda na barriga Quando eu tava grávida, eu tô do toquinho aqui, a gente é apaixonado E aí ela foi, nós fomos, e assim, ela ficava se mexendo Foi assim, muito importante, eu acho que ela já veio assim, de dentro Pra ela, eu desejo toda a felicidade do mundo, toda a benção do mundo Se é isso que ela quer, tem a minha benção, tem o meu aval E eu vou ficar aqui de camarote e aplaudindo A gente também vai aplaudir muito, 15 anos Deixa eu contar um segredo aqui, tô falando dela e minha vizinha Agora no meu prédio, parabéns Claudinho Claudio, pai dela também, a família toda Parabéns, é claro que a gente vai ficar de olho E muito na torcida, né Felipe? Você vai ficar ouvindo os ensaios dela também Eu vou, vou lá pro apartamento dela pra ouvir Falando em ouvir, vamos escutar mais uma vez, gente Que música que deu ali, que conquistou todos os jurados Pode rodar Claudinho, tá demais Agora é ficar de olho aí, nas próximas etapas Do The Voice Kids Do The Voice Kids Do The Voice Kids Do The Voice Kids